O grupo, lá... Licença aqui no show de Mari Fernandes pra receber o gigante... Ele! Pra receber o anfitrião dessa festa! É, o Santana! Ei, gente! Você é o anfitrião? Ó, a Salvador Produções realiza o evento. Você é do cast da Salvador Produções. Então, eu já determinei que você é o anfitrião. Ó, é verdade. Faz sentido, faz sentido. Mas tem o Parangolé também. Tem o Parangolé! É da casa. Mas, enfim. Mais um ano, cara. Um ano especial, tá? É. Pra quem não sabe, Falta ressaltar isso. Próximo mês, eu completo 18 anos de carreira. Eu falo sempre que é profissionalmente. Deixou contar com o corre ainda na brincadeira. Antes! É, dá mais de 20 aninhos aí. Nessa correria. Então, eu conto desde o Pegara de Gueto. 2005. Isso. A Peste do Plê em 2006. E 2007, Parangolé, até aqui. Então, hoje vai ser aquele momento que a gente viveu um pouquinho na baquilheira de Serrinha, Alexandre. Foi top, viu? Onde eu relembri alguns sucessos da minha carreira. E ainda faltou música. Hoje também vai faltar, até porque o tempo de show é um pouco menor, porque são várias atrações. Mas nesse 50 minutinhos de show, eu vou tentar reviver vários momentos assim da minha carreira. Fazer o sonho, de fato, se emocionar muito. Com certeza. Eu tava falando com o Jefinho que no seu show, no Arraia do Galinho, você proporcionou uma abertura do show, né? Lembrando aí a banda Cortesia, que pra quem é do Pagode Raiz... Ele me deixou em casa arrepiado, cara. Deixou todo mundo envolvido. Me veio lá de manos olhos, porque eu tava falando com você o quê? Eu fiz parte da produção, da gravação do DVD do Cortesia, lá no Piripiri. E quando ele fez essa homenagem, que eu vi a abertura do show, eu falei, rapaz, que é isso, cara. Vamos ter algo parecido hoje aqui. Marina da Penha, obrigado, Jefinho. Marina da Penha, que Jefinho, ainda não fazia muito lá. Mamãe Sacode! Cortesia o tempo todo. Menos, todas as bandas de pagodão da era faziam parte disso. Mas Cortesia, de fato, marcou pra mim pra caramba, assim. Pela forma que o Jefinho canta. Total, era diferenciado. Um tom alto, diferenciado demais. Um tom altíssimo, que no Pagode não se vê tanto pro gênero. E pelo biotipo dele também, uma quebradeira de caramba. Eu tô dando receio, eu digo, que gordinho quebradeira, mano. Ah, meu bom Jesus de Mariá. Meu bom Jesus de Mariá. E eu digo, bom, eu virei fã desde sempre. E vira e mexe, eu tô fazendo algumas coisas do meu show, do Cortesia, assim. Arraial do Galil não foi diferente. Hoje também vai acontecer algumas coisas. Eita, gostei, 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 gigante. Hoje vamos ter um Pagode Raiz, meu povo. Sentei na moto, acelerei. É, caramba. Então, como eu falei, esses 18 anos, além de canções minhas, ao longo da minha carreira, eu também vou cantar canções do Pagodão, que fizeram parte. Isso tá minha história ainda assim como anônimo. Como fã? Como fã, exatamente. Então vai ter bastante momento aí pra gente lembrar muitas coisas. Algumas canções aí, as pessoas vão se emocionar de fato. Eu já tô um pouco emocionado porque eu vi uma préviazinha do repertório ali. Eu vou estar no palco. E tem muita coisa pra acontecer, enfim. Vocês não perdem por esperar. Seu chão de harmonia passou por aqui e convidou geral pra um after que é tradicional. Vai ter ou não vai ter esse after? Vai ter esse after? Rapaz. Porque Xande convidou todo mundo aqui. Xande é um descarado. Ele tá mentindo. Quando rola o off, eu mando no privado, no zap, se não for. Mas o Eira, a gente vai lá, eu tava ouvindo o show de Xandão e aproveitar pra lembrar, vai ter um encontro. Já tem data marcada? O Samba Salvador. Ah, no Samba Salvador é o encontro, né? 15 de novembro, 15 de novembro, o encontro com o Léo Parangolé, com o Tony Salles e Xande. Exatamente. No Samba Salvador, um modo diferente. Ok. Normalmente o encontro é só um evento nosso. Dessa vez entramos ali de penetra no Samba Salvador, mas vai ser incrível. E promete emocionar muito a gente também, porque são três histórias juntos, né? Total. Tony, que dispensa comentário. Fez um showzão também hoje, viu? Os coroas, que dispensam comentário. Até quando essa mensagem de paz, eu vou liberar ele, porque a atividade no backstage está grande. A gente só tem que te parabenizar por tudo mais uma vez. Já te falei tudo lá na vaquilhada de Serrinha, mas é sempre um prazer ter você aqui nos projetos da Salvador FM, na nossa transmissão, porque você é um cara de uma elegância, né? Respeitoso com todo mundo. Obrigado, irmão. Obrigado pelas palavras de FM. Sempre bom te ver. Ô, meu irmão. É que é o ícone da comunicação. É o ícone da comunicação. Rapaz, parabéns pro Golzinho Vermelho. Sabe como foi que eu conheci o Golzinho Vermelho? O rapaz aí, eu tava em casa, daqui a pouco Larissa, minha filha, tomando banho. Você não tá tocando Golzinho Vermelho na Salvador FM? Eu digo, peraí, calma. E com participação de Natanzinho, eu digo, porra. O gigante de Natanzinho, pela primeira vez juntos, tá crescendo a música, tá indo super bem. É uma música muito de show, né? Isso. Eu costumo falar que tem música que você escuta no digital e tem música que você caramba no show. É palco. É, exatamente. Essa música é muito pra cima, é alegre pra caramba. Tem Babalu também, né? Babalu, tá indo bem pra caramba. Que é do mesmo projeto no qual o Natanzinho participou, gravado lá em Goiânia. Ainda assim, tem algumas canções desse projeto a ser lançada com Jorge Matheus, com Zé Felipe. Enfim, acho que até o finalzinho do ano vai ser esse projeto, trabalhando. O homem não pára. Tem desafio hoje, posturado e calma aí? O que é? Eu já fiz com o público. Agora eu quero ver como eu vou me virar nesse tempo de show aí, velho. Alô, Marcelo Brito, eu já dei uma dica pra você. Me dei só 10. 10 a mais. Vamos voltar pro palco com o Mário Fernandes, Salvador FM, na transmissão do Salvador Fest. Valeu, valeu, valeu. Ó, sabe quem tá retado com a gente? Comigo e com o Léo, Nandiquinho. Ô, mano, tá no pagodão, né? Tá no palco e no pagodão. Tava assistindo a transmissão de vocês, parabéns. Obrigado, muito obrigado. Valeu, 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 gigante, valeu, Léo.